Olá, Sara. Olá. Então, Ritinha. Olha, não te vou dizer que tens voz de sabonete. Isso é certo. Estou ali com o meu amigo Pedro. Mas acho que brilhaste tanto quanto as suas sabrinas. Adorei, é sério. Vi uma grande evolução e uma diferença muito grande, para melhor, claro, desde a primeira edição. E não parece nada que estás numa semifinal. Achei-te super à vontade, muito solta, muito bem, muito afinadinha, a voz bem colocada. Até aqui os dois estão muito soltos, não é? Isto é tudo ou nada. E olha, Sara, muito bem. Gostei muito. Obrigada. Eu não olho. Votar hoje é muito difícil.